Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, quinta-feira, dia 8 de outubro, dia do nordestino. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos nordestinos, pessoal da TV Kirimure, que nos assiste lá na Bahia. Recebo muito recado, muita atuação no WhatsApp, aqui no meu site, no pessoal da Bahia. Então, parabéns pelo dia do nordestino, que é uma data inspirada no Patativa de Açaré. Não é nem aniversário de morte, nem de nascimento dele, mas em homenagem ao Antônio Gonçalves da Silva, o popular Patativa do Açaré. O Brasil ultrapassou hoje oficialmente a marca de 5 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Já são 148.449 mortes por causa da Covid-19. Vou repetir, 148.449 mortes por causa da Covid-19. E, não preciso dizer, como eu digo, mas vou repetir, como eu faço aqui há meses, ainda estamos vivendo a pandemia, torcida brasileira. É necessário tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. Os números estão aqui. O Capitão Corona criou mais uma peça de ficção a afirmar que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo dele. Isso provocou uma série de memes, de piadas, de reações. Tem uma do Jean Wyllys, que eu vou falar daqui a pouco, sensacional, porque aí ficou a briguinha agora do ex-ministro, o Marreco de Maringá, com o Capitão Corona. O Marreco de Maringá, o ex-ministro da Justiça, se irritou com o que o Capitão Corona falou. E, mas, também vou falar disso já já. E hoje de manhã, o Capitão Corona esculhambou o Sérgio Moro, dizendo que o ministro atual, o André Mendonça, é muito melhor do que o ex. Quer dizer, tinha uma frase ideal para isso, mas não cabe aqui dizer. Mas vocês imaginam, na cabeça... Bom, vamos falar de campeonato brasileiro. Provocou a queda do Ramon Menezes, técnico do Vasco. O Vasco não vencia cinco rodadas. Quebrou a invencibilidade, a invencibilidade do Palmeiras foi por água abaixo, com a derrota para o Botafogo. Parabéns aos meus amigos botafoguenses que sofrem muito, né? E são muitos, né? Tem o Tales Machado, o Otávio Costa, o Simas. Nossa, como tem torcedor do Botafogo sofrendo. Comemoraram muito, comemoraram muito. Achavam que a Vaca já tinha ido para o Brejo, mas o time se recuperou. Eu vou, também, comentar aqui hoje o seguinte. O ministro Celso de Mello, o decano que está indo embora, vai ser substituído por esse desembargador, né? Cacho, com K, votou. Ele vê privilégio. Estão votando agora. E vota contra o depoimento por escrito do capitão Corona. Quer que ele deponha presencialmente nesse entreveiro aí dele com o Moro de influência na Polícia Federal, essa coisa toda. E o Carlos Bolsonaro, que é vereador há 200 mil anos, diz que devolveu... Olha que coisa bonitinha do pai, hein? Diz que devolveu a doação irregular de 10 mil feita pelo pai, que não podia ter sido feita. Que o máximo de doação física seria de mil e quarenta reais, se eu não me engano. Que coisa linda. Vamos lá. Eleição municipal, saindo pesquisa aqui e ali. O cavalo paraguai já está. Já está, como sempre, tá? Vamos ver o que acontece. Você pode participar no 11-992-03-05-06, tá? E a gente bate aquela bola de toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, antes do seu jornal. Bom, voltando à história do capitão Corona, que disse que acabou com a Lava Jato, que no governo dele não tem corrupção. Ele falou essa frase durante o anúncio de medidas de apoio à aviação civil. O assunto, evidentemente, virou piada nas redes, mas eu vou falar aquilo já já do Jean Wyllys, que foi perfeito. O Sérgio Moro, o marreco de Maringá, reagiu no Twitter à provocação do antigo chefe. Perguntou ele, valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Perguntou Sérgio Moro. Jean Wyllys, que mora fora do Brasil, muito inteligente, um abraço pra ele, que foi deputado pelo PSOL, teve que sair do país pelas perseguições e ameaças que sofria, rebateu o ex-ministro da Justiça. Vou recapitular. Ele perguntou ao capitão Corona, valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? Aí o Jean Wyllys não perdeu a viagem. Ele falou assim, você é o pai do monstro do pântano. Muito bem colocada. Disse mais, Jean Wyllys, os esquemas da velha política sempre triunfaram. Foi por eles, inclusive, que você virou ministro do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Aí depois o capitão Corona, durante uma formatura de policiais federais, levantou a bola desse André Mendonça e disse que ele é muito, mas muito melhor do que o anterior, que é o Sérgio Moro. E também afirmou que foi eleito graças à ação anticorrupção da Polícia Federal. Não por causa da Lava Jato e de Sérgio Moro. Que tiraram, né? Tiraram da linha de frente da eleição presidencial presidente Lula, numa cruel perseguição ao PT. E ele agora, cínicamente, faz isso aí. Vamos lá. Outro também que deu entrevistas terríveis esses dias. Tem uma entrevista dele com o Deutsche Welle que é de doer. É de doer. É de doer, gente. Lembra que teve uma hora, ele dizia, gente, não se enganem, quando havia uma intensidade de pedidos de impeachment do capitão Corona, e as pessoas diziam, pode entrar um morango, pelo menos é melhor que o capitão Corona. Quem disse? Quem disse? Vamos dar algumas afirmações dele dadas agora, né? Ah, eu falei isso há anos atrás, quando estava tomando, estava meio confuso. Não, entrevista de ontem publicada na Deutsche Welle. Ele considera o coronel torturador, Brilhante Ustra, um homem de honra, que respeitava direitos humanos de seus subordinados. Repetindo, para todo mundo ouvir. Olha, gente, o Brilhante Ustra é responsável por mais de 500 casos de tortura durante o regime militar. Torturas, bom, qualquer tortura é terrível, mas as deles eram absurdamente terríveis. E foi comprovado isso. E o vice-presidente da República dá uma entrevista falando isso, que ele respeitava direitos humanos. Mourão afirmou mais, que o governo não concorda com a tortura, não concorda com a tortura. Então, por que ele elogia o Brilhante Ustra? O Ustra foi condenado em 2008 por prática de tortura, mais de 30 anos depois do horror que provocou nos porões da repressão. Mourão continuou afirmando que a ditadura militar fez coisas boas pelo Brasil. Tudo vai bem no Brasil, segundo o general Mourão. Tudo vai bem no Brasil. Segundo Mourão, o governo tem sido eficiente, eficiente. No combate à pandemia e a harmonia entre os poderes é cada vez maior. Sobre a Amazônia, sobre a Amazônia. Não negamos o que está acontecendo. Temos trabalhado muito, trabalhado muito duro, para impedir qualquer desmatamento ilegal e incêndios ilegais. Durma-se com um barulho desse. É inacreditável, não é disfarçatez, arrogante, a prepotência dessa gente que está no poder. Em contraponto, isso que ele está falando aí, vou dar uma nota aqui. As queimadas que devastam a Amazônia são causadas principalmente por grileiros e desmatadores. Ao contrário do que diz Bolsonaro e o general Mourão, não vou botar só o Bolsonaro, que essa frase é do Capitão Corona. Não são caboclos indígenas que ateem o fogo à floresta. A conclusão é de um texto publicado na revista americana Science, uma das publicações acadêmicas mais respeitadas do mundo. O artigo é assinado por pesquisadores brasileiros que cruzaram informações de satélites do INPE, Instituto de Pesquisa Espaciais, tão maltratado pelo atual governo. Em 2019, mais da metade de focos de calor que indicam incêndios estão ligados a desmatamento recente. Ana Paula Guiar, uma das autoras do estudo, descarta a relação da queima da Amazônia com populações tradicionais. Ou seja, caboclos, indígenas, etc, etc, etc. De acordo com a pesquisadora, grande parte dos incêndios acontecem em áreas de preservação, não destinadas à atividade rural. Para Ana Paula Guiar, há fortes indícios de que as queimadas têm relação com a posse ilegal de terra, inclusive de áreas indígenas. Vamos lá, vamos dar voz ao nosso pessoal, que depois de tudo, dessa abertura toda, deve estar querendo participar, com toda razão. José Edson da Vila Guilherme em Sampa, sempre proponhando seu trabalho e a sua luta que também é nossa. Afinal, quando a Suprema Corte vai julgar a suspensão do ex-juiz Sérgio Mouro? Queremos um honrado ex-presidente Lula com seus direitos políticos estabelecidos. Daniel Santista de Embu das Artes, assistindo pela TVT, manda um salve para mim em momento cobrança. O sargento da cocaína no avião sumiu, não explicou nada. Cadê ele? É, mais um é. Posso botar lá no momento cobrança. Augusto da Zona Leste, hoje estou mais tranquilo, pois acabou a corrupção no Brasil. Obrigado, Papai Noel. É, é bem boa ironia. Da Agnaldo de São Mateus. Aí, Trajano, já que nenhuma emissora está querendo fazer o debate de prefeito aqui em São Paulo, faz pela TVT. A TVT está tentando fazer, talvez faça, debate entre candidatos e toda a região que a TVT atinge aqui, né? No ABC Paulista, adjacências e tal. Vamos torcer para que saia. Rosalves da Vila Formosa, boa noite, Trajano. Ela gostaria de entender o silêncio dos partidos de esquerda sobre o currículo, entre aspas, do indicado ao STF Cássio Nunes, concursos não realizados, desmoralização total da justiça. Não, o pessoal tem falado, tem botado a boca no trombone. E eu até falei ontem o seguinte, é impressionante como tem problemas nesses currículos, né? Problema de tradução, que não era bem assim. Houve um equívoco. Eu falei três anos, mas eram três dias. Olha, não me leva a mal, mas sabe? Não foi na Espanha, foi na Itália. Trocas assim que não tem a menor importância, né? Vamos falar de música um pouco para dar um refresco. Aliás, está um calor danado. Continua esse calor impressionante por todo o território brasileiro. Aqui em São Paulo, no Rio também, batendo recordes e recordes e recordes do ano e de toda a história de São Paulo. Deu agora, ontem foi em Lins, interior aqui de São Paulo. Vamos falar de um grande músico que nasceu em Campinas, falando no interior de São Paulo. Completaria 91 anos hoje, mestre, professor de violão, método, Paulinho Nogueira. Estou falando do Paulinho Nogueira. Ele morreu com 74 anos. Ele faria 91 anos hoje, morreu com 74. Ele inventou a craviola, junta cravo com viola. Era um mestre. Ele fez muito sucesso. Ele cantava as músicas dele, mas não era um cantor, né? Mas compôs muita música importante, né? Vamos ouvir um trecho de Samba e Prelúdio, que é do Baden, que é outro mestre, ele bota a mestre disso no violão, que é muito difícil ser executada, com o próprio Paulinho Nogueira. Vamos lá. Tá aí, Paulinho Nogueira. Muito bom. Eu ouvia muito Paulinho Nogueira quando eu morava lá no Rio. O pessoal, tem um cara em São Paulo que é ótimo. E eu ficava ligado no rádio, né? Para ouvir Paulinho Nogueira. Há 26 dias da eleição, Baden alcança a maior vantagem de toda a campanha sobre o Trump. E o Trump se negando a participar do debate virtual. Porque agora a justiça eleitoral americana não quer que os dois candidatos se encontrem. Problema, o outro está infectado, não sei o quê. Mas o Trump não quer participar. Mas cada vez sobe mais a distância entre o Biden e o queridíssimo Trump. Você pode participar de uma campanha muito legal para ajudar o jornalismo aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT. E agora com novidade, que contribuir com R$ 35 ou mais, a cada mês ganhará desconto nas lojas do Armazém do Campo do MST. O Armazém do Campo, só que em São Paulo está valendo, tá? A rede vinculada ao MST vende produtos sem agrotóxico, produtos orgânicos a preços justos. Então é uma boa. Senta lá no catarse.me barra TVT. Contribui para esse jornalismo que começa pela manhã com o Jornal do Brasil Atual. Prossegue à tarde com o Bom Pra Todos. Depois tem o nosso programa aqui. Depois tem o seu jornal. As quintas-feiras tem entrevistas com o Juca Kifuri, sempre entrevistando gente muito interessante, né? E aí você tem direito a desconto nas lojas aqui do Armazém do Campo em São Paulo. Vamos aos números que eu dei por cima. vou dar mais concretamente aqui da pandemia. Eu digo isso porque eu dou esses números, não dou de forma orgulhosa, muito pelo contrário. Dou tristemente e é só para alertar a população que a coisa ainda é grave e muito grave. 5 milhões e 6 mil pessoas. O número de infectadas, pessoas infectadas no Brasil. 5 milhões, é brincadeira. Número de mortes chegou a 148.449. A taxa de mortalidade subiu em 4 estados. Bom, Espírito Santo, Amapá, Acre e Amazonas. Amazonas continuam sempre a subir. E Roraima agora sumiu aqui, ainda bem. 10 estados apresentaram queda na média de mortos. Uma boa notícia. Em São Paulo, a situação é de estabilidade. O Estado tem 36.884 mortes e 1.022.404 casos. Vou repetir aqui o meu abraço para os novos destinos. Dia do novo destino para todos os nossos irmãos novos destinos. E como temos irmãos novos destinos, que é uma homenagem à Patativa do Azaré. Vamos lá. Prêmio Nobel, você é para uma poetisa, uma poeta americana, surpreendentemente. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode... Dizem... Marca, a história marca o dia 8 de outubro como o dia da execução de Ernesto Che Guevara. Muita gente fala do dia 9, que é o dia que mostraram o corpo dele, né? De uma forma cruel, absurda, sem mãos, aberto. Foi um assassinato, uma execução terrível. Nós separamos aqui um vídeo que mostra o lado humano. Ele é argentino, aliás, gostava muito do futebol. O lado humano do Guevara. E vamos ver um trechinho, trechinho do vídeo que a gente separou. Malgré son assassinato catimini, ses mains coupées e l'enfouissement de son cadavre à la va-vite ao bord d'une piste d'aérodrome, rien n'y a fait. Che Guevara é devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. A peine la nouvelle de sa mort connue, la jeunesse descend partout dans la rue pour brandir son portrait, faisant de son image, aujourd'hui, la plus célèbre et la plus reproduite à travers le monde. Pour comprendre la descense de son mythe, il faut suivre le Che presque pas à pas, dans la dernière partie de sa vie, celle qui commence avec son débarquement à Cuba comme simple médecin de l'armée rebelle emmené par Fidel Castro. Il faut l'accompagner dans les arcanes du pouvoir, au lendemain d'une révolution qui fut la première à être entièrement filmée. Sous-titrage ST' 501 Completamente desfigurado, jogando com o time como uma molecada, jogo horroroso, horroroso. Deu dó de ver. Corinthians não se emenda. Flamengo 3, Sport 0. Eu usei uma frase que é o seguinte, o Flamengo mesmo desfalcado está sempre completo, porque entra um, entra outro, entra menino, entra reserva e tal, o time sempre é impecável, porque tem um elenco muito forte. Está chegando o Flamengo. Grêmio 2, Curitiba 1. Curitiba na situação horrorosa no campeonato. Bahia do Mano Menezes, enfim, conseguiu uma vitória sobre o Vasco, que provocou a queda do Ramon Menezes. Vamos lá. São Paulo 3, Atlético-Ianiense 0. Graças à molecada, Brenner, né, Gabriel Saras, a molecada pode salvar o São Paulo. E salvar a pele do Fernando Diniz. Goiás 2, Fluminense 4. Teve gol até do Fred, eu não ouvia falar no Fred há um tempão. Botafogo 2, Palmeiras 1. Acabou a invencibilidade no time do Luxemburgo. Olha, a torcida está pegando no pé do Luxa, o time não se emenda também. Quando pensa que vai decolar, cai uma gangorra. E o jogo mais surpreendente, parabéns para o Rogério Senni, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, lá no Castelão. O Fortaleza com 10 jogadores desde o primeiro tempo. E ganhar do time, está certo que o time do Sampaoli estava desfalcado, alguns jogadores que estão jogando em seleções, aí vão jogar as eliminatórias. Eliminatórias, mas foi um baita feito do Fortaleza. Hoje teremos, completando a 14ª rodada, Atlético Paranaense Ceará e Bragantino Internacional. Se o Internacional ganhar, vai lá grudar, ficar a dois pontos, mas com um jogo a mais do que o Atlético Mineiro. A delegação do VAT foi recebida na volta ao Rio de Janeiro, voltou na Bahia. Confusão, vamos dar uma olhada, é triste. Das caras briga de torcida, vamos ver o vídeo. Que fase, hein, Vasco? Começou tão bem, chegou a liderar o campeonato em algumas rodadas e manda o técnico embora agora. Começou, o Vasco não tem elenco, o técnico não tem culpa nenhuma, mas é isso aí que acontece. Vou falar agora dos maiores craques da história do futebol mundial, que é pouco lembrado, devia ser mais lembrado. Estou falando de Valdir Pereira, Didi, nascido em Campos dos Goitacazes, bicampeão do mundo em 58, 62, foi eleito em 58, o craque da Copa, jogou no Fluminense, no Botafogo, no Real Madrid, aqui até no São Paulo, já mais velhinho. Depois virou técnico, técnico renomado, dirigiu a seleção do Peru na Copa do Mundo, dirigiu o River Plate. Estiloso, uma coisa, vir jogar e está na minha lista dos maiores de todos os tempos. A gente separou um videozinho aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos relembrar a história dele na voz do próprio. O Brasil teve o Sul-Americano em 56, jogamos o primeiro jogo lá no Peru e tínhamos que decidir praticamente nesse jogo no Maracanã. 0x0 e faltavam 7 minutos para terminar o jogo. Houve uma penalidade contra o Peru e todos os jogadores peruanos correram para a barreira e eu dei um pequeno toque de folha seca e conseguimos classificar o Brasil para as finais de 1958. Aí começou a história dos campeonatos do mundo conquistados pelo Brasil. Olha, era um monstro, jogava demais. Aquele meio de campo, jogava a bola, matava e tal, na profundidade, botava o atacante na cara do gol. Eliminatórias começam hoje para a Copa do Mundo 2022. Três jogos. Daqui a pouco, 7h30, Paraguai e Peru. 15h para as 8h, Uruguai e Chile. E Argentina em frente ao Equador, às 9h30, lá no estádio do Boca, na Bomboneira, com Messi e companhia limitada. O Brasil estreia amanhã contra a Bolívia, a partir das 9h30, no estádio do Corinthians. Mas confesso a você que ninguém está dando muita bola para isso. Eu, pelo menos, não estou. Fora de hora, fora de hora esse jogo. Seleção brasileira, eu, hein? Bom, daqui a pouco, 8h da noite, o Central do Brasil, aquele programa que eu sempre recomendo, 15 minutinhos de um belo jornalismo, conteúdo sugerido pelos telespectadores, programa produzido pelos movimentos populares. 8h da noite. Momento de cobrança. Vamos lá. 939 dias, 939 dias da execução de Marielle e Anderson. E nada. A gente continua... 939 dias. É incômodo falar isso. E a gente não sabe ainda quem mandou matar e quem matou. E quem... E por que que mataram? Anderson, Marielle e Anderson. Porteiro do condomínio Vivendo Zazabar, onde morava o ex-capitão, alguns filhos dele e alguns milicianos, desapareceu. Onde estará? E os 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foi assassinado lá na Bahia. Falava com quem? Quem ligava para ele? Que sumiram, se pirulitaram. Houve uma perícia e ninguém divulga essa perícia. É inacreditável também. Alguém falou aqui do sargento que levou cocaína no avião. Pode entrar aqui também. Gente, o programa está quase acabando. Como sempre, a gente separa a música de extrema qualidade para vocês. Sempre respeitando o isolamento de músicos, grandes músicos, que estão em suas casas, mas conseguem fazer uma mágica de cantarem e tocarem juntos. Hoje a gente separou a Rosa Passo, que é uma grande violonista, uma cantora que o pessoal gosta muito, tem um público muito seleto. E o baixista Jorge Helder, que é ótimo, toca na banda do Chico Buarque, é parceiro do Chico Buarque em algumas músicas. Eles vão tocar, interpretar Teco Teco, é uma música antiga, do Pereira Costa e Milton Vilela. É muito gostosa essa música. Depois deles, dos dois, Jorge Helder e a Rosa Passo, vocês vão ficar com o seu jornal ao vivo. Eu volto amanhã comentando um pouco do brasileiro, que tem dois jogos hoje. E também falando das deliminatórias, porque tem três partidas dando pontapé inicial. Vamos lá? Amanhã eu volto. Até lá. Tchau. Tchau. Todo mundo mantém Teco, 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 teco Na bola de gude era o meu viver Quando é criança no meio da garotada Sacola do lado, joga no cavaleiro Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia Com as garotas do meu bairro natural Subia em porte, soltava por vagar Até meus 14 anos, era isso o meu mal Teco, 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 teco Na bola de gude era o meu viver Quando é criança no meio da garotada Sacola do lado, joga no cavaleiro Não fazia roupa de boneca, nem tampouco convivia Com as garotas do meu bairro natural Subia em porte, soltava por vagar Até meus 14 anos, era isso o meu mal Com a mania de garotas da focação Em toda parte que eu passava, encontrava um fã Quando havia festa na capela do lugar E então depois o meu redireu